Olá meus amores, apareci aqui para iniciar mais um vídeo para vocês. Espero muito que vocês gostem. O vídeo de hoje é um vídeo que me fascina. Está fascinando toda a casa e vocês vão acompanhar comigo. Então se você quiser gostar desse vídeo, dê o seu like. Inscreva-se no botão, inscreva-se e bora acompanhar o nosso vídeo. Então gente, meu quarto está assim. Ali está o ventilador, o abajur, a sala está cinza, aquele colchão ali que já estava brincando, o sofá, o rack, a cozinha, os carros de gelo que ele estava brincando aqui, carro para todo lado, aqui no quartinho está a cama, tem algumas coisas ali. E é isso. Vamos acompanhar. Hoje eu vou começar pelo quarto. Eu acho que como sempre eu começo pelo quarto. Então eu vou começar pelo quarto. Então gente, acabei de colocar a cama de lugar, coloquei a guarda-roupa aqui e a cama assim. E agora eu vou organizar aqui a cama, colocar tudo aqui e vocês acompanhem. Tchau. 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 Can I, tell you what I want Can I, can I, tell you what I need Just love me harder, have no mercy on me Just tell me louder, if you're loving me Just love me harder, have no mercy on me Tell me louder, if you're loving me Just love me harder, have no mercy on me Just tell me louder, if you're loving me Just love me harder, have no mercy on me Just tell me louder, if you're loving me Hold me close till I get up, thumb is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust, yeah No, I don't wanna waste what's left And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on, we'll go To find life along the way And on, we'll go Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.